Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, rapaziada, jogando o segundo episódio aí da série do 0 ao 20 na Games Club, fechou rapaziada? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, é o seguinte, cara, tamo na meta também de alcançar 10 mil seguidores no meu Instagram. Então corre lá no meu Instagram, é isso daqui ali embaixo aqui, ó, Rafael Tarou, e me segue lá com dois pés na porta pra bater 10k de seguidores, fechou família? E não se esquece de se inscrever no canal de vlogs também, o link tá na descrição, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Qual que é o mapa favorito de vocês, família? Vou fazer o Zayu, mas joga todo mundo na B. Ó o Zayu, rapaziada, o que que é fazer o Zayu? A gente vai dar um pique no meio aqui, se tiver alguém, dá aquele formado, fechou? Faz o pezinho aí que eu seguro o chapão. É da meia. Ligação, ligação. Tem uma ligação. Tem um B, tem um B. Vários esgotos. Tem chapão também. Ligação comigo. Lá de sapão é meu, tá? Deixa eu, tem só um só. Nem eu percebi que tinha só um. Nossa, o time matou todo mundo rápido, mano, nem percebi. Isso aqui não é um time não, cara, isso aqui é uma seleção. Cara, o meu map pool favorito é Mirage, Cash, Inferno, D2, Overpass, Trem e Cobblestone. Tem map pool melhor que isso não, meu filho. Isso aqui não é map pool. Isso aqui é um... Inês de Overpass, Trem, Inferno, Cash, D2 e Cobblestone. Tem aqui no meio, me ajuda, me ajuda, liga, me ajuda, liga. Roda aí vocês que eu mantenho. Tem balão, tem balão. Vai descer, liga, vai descer, liga. Tomada linda. Pode estar atrasado. Tá na banheira, tá fazendo cocô, certeza. O mapa que eu não gosto mesmo, fala assim, ó, se eu não gosto nem f... Vertigo. Eu tenho um preconceito forte com o Vertigo. Ninguém. Tão batendo lá. Tem fundo, eu acho, viu? Nossa, essa H aí machucou muito. Vazei. Ah, eu vivo da Twitch? Tô sim, cara. Live da Twitch no YouTube todo santo dia. Boa. Leva mais um pra nós, leva mais um, tem um cara meado. Boa, c... Jogou muito. Mano, tem uma cara no chão aqui, olha. Pega a K aí, eu vou pegar a Alta e vou picar a B. Ai, ele fez eu perder vida. Tô colando. Deixa eu ligar aqui. Ligação, ligação, ligação. Deixa ele dar a cara. Ai, c... Cortou o banheiro. Mais um miado. Já tá banheiro aí, cuidado. Vamos, vamos, sem medo, sem medo, Rochão. Boa. Boa, ZK. Dá pézinho aqui, Rafa. Dá pézinho aqui. Dá pézinho aqui, ó. Esse aí é forte, viu? Fica em pé. Tô em pé, Rochão. Peguei um. Tem mais um, mais um sapão. Pegaram pra ele. Relaxa, esse medo eu pego. Vai rasgar. Peguei. Sapão. Peguei, relaxa. Bangaram a B. Tem pro meio. Tem um cara meio, tem um cara meio, tem um cara meio. Boa. Enrolei pra você, viu, Twanx? Você, irmão, você tá loucaço? Galera, pode rodar dele, pode juntar. Vai pra, quer... É, 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 isso aí. Ai, tá isso aí. Nossa, eu fiquei muito preocupado com as costas, porque tinha um moleque nas minhas costas. Essa moça dele tá engraçada. Ó, o moleque me amassou na liga. Eles tão vindo no meio ou não? Não sei. Eu não entendo o que o que o Chow Chow fala. Pega essa mola aqui e vou rodar lá pro meio, pro jantar o teu. Ah, tem mais um, tem mais um no meio. Nossa, achei que ia fazer a festa. Boa. Pega essa um. Mais um liga. Eu tô com um de vida, mano. Cara, é bom ele tacar bomba, né, mano? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pega o teu fundo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, guys. Pega as costas aí que eu tô com o tarô aqui. Oxi. Não tem B não. Mais um na liga. Vou pegar pra você. Vou pegar atrás de você. Nossa, ele vai rasgar aqui. Eu vou dar só uma. Pô, deixa eu pegar ele, bora. Tava pegando passagem, gostosinho, né, gente? Aqui já era minha, só. Aqui já era minha. E aí, Peixoto, como é que você tá, meu anjo? Um milhão de bomba dessa p***. Ligação. Não pode entrar B, que é toda nossa. Jogadinho. Olha o Lurk! Safado, parece eu. Você falou que pegava, Rafa. Eu não confio em você, então eu fui junto. Vem aqui. Ah, eu que vou... Ah, tá. Isso não, isso não. Ah, perdeu o time. Mais um cimento, mais um cimento. Deu do céu. Ô, cego. Ah, esse mapa aqui eu não sou o que eu sei. A esquerda, ele, a esquerda! Ai, bombe, bombe. Aí só, ele tá ali. Jogadinha do Paqueta. Bangaram a B, entrando o B, entrando o B. Bora, bora. Deixa eu ligar. Abra essa liga, abra essa liga, abra essa liga aqui, ó. Tomaram a G no pé. Então, tem mais B, tá mais B. Ô, meu Deus. Mano, só tinha um sapão, velho. Cuidado não tá na... Ai, tá beitando o Duda, parece eu. Deve tá no sapão, até azar, né? Olha, olha, olha. Ai, que p*** é essa, velho? Tá nadando, C4. Olha ali, olha pra C4. Não, não é rush a B não, mano. Vamos passar a liga B. Ligação B, tá ligado? Contato, mano. Contato. Não, não é contato, não é rushando. Ah, tá, tá. Foi mal. Ai, eu tomei um porradão. Bora, 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 bora. Boa. Ai, o Duda cagou, mano. Joga só no pistol, sou. Se fosse 30 e 10 rounds de pistol, você matava. Você ganhava a batida com facilidade. Seu cretinão. Safado, pilanta, cachorro sem vergonha. Pô, tem uma vez que tem um do cara, mano. Quero ver esse moleque chegar na LAN, filho. Na LAN House não clica. Na LAN House não se garante. Pô, valeu demais, Tony. Tamo junto, cara. Muito obrigado pelo Pix. Sério mesmo. Muito obrigado, meu anjo. O jogo é de tiro, H1. O jogo é de tiro. Eu falo pra rapaziada, mano, que o jogo é de tiro. Eu crio conteúdo, eu crio vídeo, eu crio milhões de coisas ensinando que o jogo é de tiro. Aí o filho da... Olha com uma granada na mão, cara. Tem que assistir meu vídeo. Vocês não estão assistindo. Vamos roxar essa B. Vamos roxar sapão todo mundo. Fofa isso mesmo. Não, só vai lá, só vai lá. Eu vou bagar pra vocês. Só vai sapão. Eu bago pra vocês. Quantos monitores, quantos heads? Um 4x4. Vai lá, tropa. Roxa lá. Que isso? Que isso? Olha isso. Se meto, se meto, se meto. Claro, vamos tentar pegar a escada da liga aí, cara. Tá ficando dois liga. Vai dois liga e três... Vai três liga e dois, dois meio. Boa, boa. Pegou. Deve ter mais um. Cuidado. Vou bagar na direita. Baguei na direita. Voltou o bomb, mano. Nada fundo. Pega essa 4x4, tropa. Alguém pega? Eu volto. Mano, faz barulho nessa aí. Ah, tem um cara banheiro. Não, eu não acredito que o cara deixou vocês passarem. Apaga a Moltov aí. Primeiro do respawn, apaga a Moltov se tiver. Vou bagar pra vocês. Vou bagar? Só vira. Cimento, 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 cimento. O cara tá correndo muito com o boneco. Mano, tem costas, cimento. O cara só atira correndo. Mais um, mais um costas, mais um costas. Matou errado. Mais um. Boa. Boa, rapaziada. É disso que eu gosto. Vitórias fáceis. Triunfo, rapaz. O Bahia sai daqui. Muito bem. Tchau.